Sobram reclamações na mais antiga unidade de pronto atendimento de Ribeirão Preto, a UPA da 13 de maio. A unidade passa por reformas e precisou colocar uma tenda do lado de fora para fazer a triagem dos pacientes. Mas quem procura essa UPA não reclama somente de falta de estrutura não. A demora no atendimento chega às 7 horas. A recepção agora é do lado de fora. A única proteção contra o sol e a chuva é essa barraca. Espaço que não acomoda tantos pacientes. Por isso, Rita estava sentada no chão. Estou sentindo muita dor no estômago. Vai no estômago e vai para a minha virilha. E eu não estou suportando mais, eu não aguento nem andar. E eu estou aqui tentando ser atendida e ninguém me atende. Egídio saiu da UPA depois de 7 horas e não foi para casa. Sem espaço lá dentro, deitou no banco do carro. Um pouco de conforto enquanto esperava os resultados dos exames. Vou para dentro do carro, esperar, porque lá dentro só tem cadeira e você não pode nem deitar. Não tem lugar nem para você deitar, para esperar enquanto saem os exames. Então vou deitar no carro e esperar no carro. E teve paciente que nem chegou a ser atendido. É o caso do Vitor Hugo. Com dores no dente, foi informado que o consultório do dentista não funcionou nesta segunda-feira. Dor de dente, velho. E os povo ali não está atendendo, está fazendo só corativo. A mãe do rapaz disse que os funcionários da UPA disseram que a chuva molhou os equipamentos do consultório odontológico. A cadeira molhou devido à chuva, que está tudo caindo lá dentro, verdade. Que eu estava lá e eu vi. E que é perigoso ligar a cadeira, a cadeira estragar, pegar fogo, alguma coisa assim. De manhã, a equipe da Record TV também esteve na UPA. O repórter Guilherme Campos mostrou a situação ao vivo no Balanço Geral. Tem paciente aqui que está desde as 8 horas da manhã em busca de um atendimento. E você acompanha aí, ó, que as pessoas estão esperando do lado de fora. As cadeiras foram colocadas aqui do lado de fora e os pacientes estão aqui esperando. As cadeiras foram colocadas aqui na sombra, então quem está sentado não está tomando sol, mas as cadeiras aqui já estão lotadas e quem começa a chegar agora já não tem mais cadeira e as pessoas estão esperando sentadas aqui em frente à UPA. Segundo os pacientes, eles foram colocados aqui do lado de fora, porque lá dentro, consultórios médicos, salas de medicação e agora a recepção estão interditados. O motivo são os problemas no telhado. Enquanto nossa equipe esteve na UPA, foi possível ver a movimentação de operários em cima do telhado. Muitos não usavam equipamentos de proteção durante o reparo. Na semana passada, a chuva revelou ainda mais os problemas no telhado da UPA. Quase toda a unidade ficou alagada. Suelen esteve com a avó, uma idosa de 86 anos, na UPA, na última sexta-feira. Quando chegaram à unidade, foram surpreendidas com tudo molhado. O paciente tinha sofrido um acidente e ele tinha que ir para a sala de raio-x. Para passar pela sala de raio-x, tinha vários baldes e para passar pela sala tinha vários goteiros. Dali para frente, molhou tudo, coitado. Voltou, a mãe teve que segurar com a jaqueta para não molhar. Bem goteira, viu? Está bem precário lá, viu? Chegou a cair um pouco de água na senhora? Ah, chegou, né? Caiu sim. A senhora foi até para uma outra sala? Fomos para outra sala. Aí voltamos porque não tinha leite. A UPA da 13 de maio foi inaugurada em 2012. É a mais antiga das três unidades em funcionamento. Segundo a Prefeitura, os reparos no telhado estão em andamento. Vão custar R$ 935 mil. E a previsão é que o concerto termine até o dia 1º de maio, o que pode devolver as condições de atendimento aos pacientes. Tânia estava do lado de fora com uma das netas, que já tinha sido atendida, depois de esperar seis horas e meia. Enquanto isso, lá dentro, a outra neta ainda esperava. Tem sala interditada, aliás, os médicos nem deveriam estar trabalhando, porque está inteirinho, cheio de mofo, cheio de goteira, está horrível. Deveria fechar, fazer a reforma e abrir para ter atendimento adequado. A Secretaria Municipal da Saúde informou que até o final das obras, o atendimento odontológico está suspenso na UPA da 13 de maio. E garantiu que mesmo com a reforma, a escala de médicos está mantida. O que para muitos pacientes não é a solução. O filho da Gleide foi atendido pelo médico. Com problemas psiquiátricos, recebeu medicamento e não tinha onde ficar. Ficou jogado uma sala lá, que você não tem nem lugar para sentar, não tem. Nem para quando você quer uma água, você nem tem que beber água lá, não tem. É isso, porque da outra vez que eu vi, passei fome, fome. Não me deram um prato de comida. A minha cliente veio trazer aqui para me poder comer. Ele ficou aí dois dias. Ninguém da Secretaria de Saúde quis gravar entrevista. No final da tarde, nós repassamos à Prefeitura todos os questionamentos mostrados nessa reportagem. A Prefeitura não explicou o motivo da demora no atendimento, que chegou às sete horas, como você acabou de ver nessa reportagem. E também não comentou a falta de equipamentos dos funcionários que fazem a reforma no teto da unidade. E aí